Quer comprar o FM 2023, 2022 ou 2021 com o melhor preço e entrega imediata? Clique no link da descrição e você ainda ganha o melhor patch de atualização de graça, que é o Brasil Mundi Up. Clique aí no link da descrição. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Saga com a Empoli. Hoje nós iremos jogar três jogos, pessoal. Dois pelo Campeonato Italiano e um pela Europa League. Europa League é esta que nós tivemos um probleminha no último vídeo. Eu estou triste até agora porque vocês não conseguiram ver essa belíssima atuação do meu time no ao vivo, o 5x2 do meu time fora de casa. Isso é um detalhe muito importante. Foi fora de casa. Então, ok, foi triste, mas meu time me animou. O meu time reserva me animou, na verdade, né? Então, assim, eu tirei alguns destaques positivos. Eu vou tentar mesclar aquele time com o time que era tido como o atual, né? E aí a gente vai tentar emendar uma sequência de três jogos. Aliás, eu me equivoquei. Não são dois do Italiano e um da Europa League, não. São três da seriatinha, ou seja, se nós conseguirmos os nove pontos aqui, né? Emendarmos três vitórias consecutivas fora de casa, o que seria um milagre, nós poderíamos sim estar brigando aqui ao final do vídeo pela liderança, né? Talvez até nela estaríamos, né? Vamos ver. Então, é o seguinte, pessoal. Vamos aqui no plano tático, né? Já estamos no dia e hora do jogo. Eu vou definir aqui o time A, né? Que era o time tido como titular. Pavlovlik não pode jogar, né? Então, a gente já vai colocar aqui o Niakatek não está me agradando. Infelizmente, tem tido notas ruins, péssimas, né? Mas está aí no time agora. O Singo e o Valery estão me agradando. Milankovic nem se fala. O Caprilli também. O Soler também está me agradando. Agora, o Lukic não. Esse aqui é um probleminha. Então, eu vou tirar ele do time. Eu vou colocar aqui, recuado, né? O ucraniano. Até porque ele é bom em saída de bola. Ele é bom em criação. Ele é bom em bola parada, seja escanteio ou seja livre direto, né? E aqui eu vou ver quem é o cara mais ideal tirando o Albanese, né? Eu vou colocar o Filipe, pessoal. O Filipe... Ah, não. Pode ser o Barro também. Vamos testar uma coisa diferente? Barro vai ganhar a sequência aqui como atacante sombra. O Filipe vai atuar aqui ao lado do Satriano, porque ele foi muito bem no último jogo. E a gente vai testar uma coisa nova, mesclando aquilo que deu certo. Se bem que o Barro não deu certo, né? Porque ele não participou do último jogo. Mas, enfim. Eu vou tentar algo assim. Vai ser um time mais rápido, né? Fora de casa. Então, eu vou tentar até jogar um pouco mais recuado. Eu vou tentar fazer assim. Vamos ver o que dá. Então, é essa a escalação. Vamos aí para o jogo. Falta algumas horas ainda, na verdade, né? Aqui está o teste físico. Todo mundo aí apto para jogar. Tirando o Pogrovic, né? Que não apareceu aqui. Então, vamos lá para o jogo. Já teve um 3x1 aqui do Milan sobre o Roma. O Roma está perdendo, hein? Cadê o Roma? O Roma está com 4 jogos e 4 pontos, hein? Está aí. É como se fosse um pontinho a cada jogo. E vamos lá. Vamos tentar não ser o Roma aqui no italiano, né? É. Está aí. Estamos aí com a escalaçãozinha pronta. E vamos embora para o jogo. Tomara que o Felipe, mesmo cansado, repita aquela grande atuação. Detalhe, pessoal. Nós jogamos há alguns 4 dias, né? Com aquela escalação. Então, por isso, os jogadores que jogaram aquele jogo estão cansados, né? Os caras têm aqui o Barak, o Simeone no ataque. Tem o Illick, que é um meia muito bom, né? Eu acho que eu cheguei a cogitar a vinda dele, né? E tem também um zagueiro muito bom, que eu esqueci o nome. Era um zagueiro que eu tinha interesse bastante nele, né? Está lá na zaga do Hellas Verona. Eu vou fazer aquela modificação que eu tenho feito. Eu vou começar a deixar ela no plano principal, hein? A inversão de posição aqui entre os dois atacantes lá da frente. E começa aí a partida. Estamos aí no estádio do Hellas Verona. O Coppola é o zagueiro que eu estava falando. É um zagueiro muito bom. Ele é rápido, ele é alto, ele tem os fundamentos de zagueiro como atributos altos, né? Ele é muito bom. E ele é italiano, inclusive. E é jovem, né? O Hellas Verona está em sexto lugar, enquanto estamos em oitavo lugar, hein? Eles estão ganhando a gente ali em saldo de gol. Se a gente conseguir um milagre e vencê-los fora de casa, a gente assume ali posições à frente deles e começa o jogo. Vambora! Ó, o primeiro lance é nosso, hein? Não, Minta, era do Hellas Verona. A gente tirou a bola. Me confundi agora. O Filipe tentou sair jogando, não conseguiu, né? A bola é dele de novo. Boa! O Filipe roubou. O Satriano lançou para o ucraniano. Ele achou o linha KT. Boa! Valéria já está amarelado, hein? Tem sete minutos de partido e o cara já está amarelado. Esse gosta de um amarelinho. Eu não recuei meu time, hein? Mas vamos ver se o lance é o Satriano. Será? Ah, Satriano perdeu! Eu vou deixar o time na equilibrada, hein? E vou pedir aqui o encorajamento. Lance defensivo. O cinco recor para o Caprilli. Minha KT já está amarelada também junto com o Valéria. Isso é um problema. Aquele lado esquerdo ele está ficando perigoso. Solé com a bola. Locatelli. Minlekovic. Single. Solé. Locatelli. Ucraniano. Lançou. Filipe é bom. Mas ele isolou. Bom, o primeiro tempo vai se encerrando. Eu estou preocupado com isso aqui. Minha zaga é toda amarelada. Meu quarteto defensivo todo amarelado. Minlekovic com a nota muito baixa. Eu não sei o porquê. Talvez seja por conta dos passes. Não sei. Não sei. Não sei o porquê que ele está tão mal assim, não. De nota. Não vi o porquê dessa nota. E eu cometi um vacilo, pessoal. Eu falei sobre utilizar o que deu certo no último jogo. Só que o Barro, além dele não ter dado certo até hoje na temporada. O cara dessa posição, que era o Albanese, deu certo e eu não pusei ele. Pensando aqui agora. Eu fiquei com a impressão do Albanese no italiano. Onde ele foi muito mal até o momento, né? Só que o Albanese foi bem no jogo contra o Red Bull Leipzig. Foi muito bem. Então, eu vacilei nisso aí. Eu vou corrigir o erro agora. Tomara que haja tempo dele fazer a boa aqui, né? E aí, eu vou voltar o time para positiva. Não, eu vou mandar atacar desde o início, né? Porque meu time está muito exposto aqui. Está todo o time amarelado defensivamente. Eu vou até soltar um pouquinho aqui o Valério. Ele está bem preso, né? Não vou deixar como atacar, mas vou deixar como ala mesmo. Não como defesa lateral. E é isso. Vamos embora para o segundo tempo. Tomara que a gente consiga sair ganhando esse jogo. Porque é um jogo, em teoria, de três pontos, né? Bom, está triste, pessoal. Não tem tido o lance. Só agora, aos 68 minutos do segundo tempo, vai ter um lance. E vai ser para a gente, pelo menos, né? O time dos caras está pressionando bastante. Boa, achamos espaço. Valério, cruzou, não cruzou. Locatelli, ele é bom de fora da área. E o goleirão falhou. Está lá, gol de Locatelli. Goleirão tomou-lhe um frango ali agora. Será que o gol contabilizou para o Locatelli? Valério fez que cruzar, não cruzou. O croniano foi lá, tocou. Locatelli chuta bem de fora da área. Chutou tão forte que o Montipo não conseguiu segurar. E aí, a bola está no fundo da rede. Está aí, 1x0 para a gente. Deixa eu recuar o time aqui para a positiva. Para não se expor tanto, né? E o Felipe está pedindo a rego aqui, né? Coitado. Acho que vou colocar o Ibra. Mais um lance para a gente. Singo não. Singo não perde essa bola. A bola recuperou. Ele está amarelado, hein? Eita, os caras estão pressionando muito. Hum, boa. Minha Lecovitch na bola. Minha KT. Caprilli. Valerinho pelo meio. Locatelli. Albanese. Boa, fácil. Santriano. Locatelli lançou para o Santriano. Vamos ver? Boa, moleque! Está lá. Locatelli destruindo o jogo no final do jogo. Está aí. Este é o cara. Locatelli destruindo. Nesse finalzinho. Aos 73 minutos. Que lançamento, hein? Esse cara é uma extra, hein? É o meu Pirlo. É o Pirlo sem grife, Locatelli. Que lançamento para o Santriano, hein? Eu empolguei. Eu empolguei. É o meu Pirlo sem grife. E está aí o time, depois de um 5x2 sobre o Red Bull Leipzig, fazendo a boa aqui contra o Hellas Verona, né? Deixa eu substituir o time aqui, modificar um pouquinho. Ao invés de eu colocar o Ibra, que vai ter muita chance durante a temporada, eu vou colocar o Baldanzi, que está sem ritmo. E é o cara que eu quero dar mais ritmo, né? O Ibra também entra, vai. Vamos colocar o Ibra também. O Lukik também. No lugar do Craniano. Aí eu já coloco o Lelo também. Aí eu já coloco também. Falta quem? Não falta mais ninguém, porque eu já fiz 5 substituições. Então, vamos lá. Ah, e depois eu tenho que colocar o meu time que não está jogando com frequência para revezar no time B para pegar ritmo, né? Esse é o caso dos zagueiros lá, que não tem jogado o Philippe. Será? Quase que o Philippe faz o gol, mas agora ele vai sair. Vai entrar o Baldanzi no lugar dele, né? Lance ofensivo. Depois das substituições, mas perdemos a bola no ataque. Contra-ataque para o Hellas Verona. Aí, aí, aí. Perderam. Que bom. Reposição para o Caprilli. E a KT. Lelo participando aí depois de entrar. Agora há pouco, né? Solé, curto. O Hellas Verona, ele pressiona bastante a saída de bola, né? Eles tendem a cansar mais o time, né? Tem esse detalhe. O Kik, vivendo perigosamente. Aí, vai tocando a bola aí. Só não pode perder, né? Ah, o Kik. Ah, eu estava esperando isso aí do Kik. Ê, beleza, hein? Eu estava esperando isso aí, né? Eu já estava imaginando que ia acontecer isso. O Kik até hoje não estreou, velho. A verdade é essa. Boa, o Kik. Seu caneleiro. É um caneludo. Eu não ia tomar gol nesse jogo, né? Mas aí tomei e eu posso até tomar um empate, hein? Eu não duvido do meu time, não, viu? Não duvido, não. Deixa eu pedir aqui concentração nesse finalzinho, nesses acréscimos aí, né? Porque, né? Olha lá, faltam alguns segundos, hein? Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Olha o Kik aí, ó. O Kik está me deixando com raiva já, viu? Vai acabar perdendo posição para alguém da base e acaba o jogo, graças a Deus. Ainda bem que não teve surpresinha, hein? Tá aí, fim de jogo. O Locatelli foi muito bem. Melhor em campo disparado. Satriano também foi bem. Solé foi muito bem. E a KT surpreendeu, né? Teve nota boa hoje. Não vi nada demais, mas ele foi bem em nota. Então, isso me agrada. Tivemos um volume bom fora de casa. Tivemos mais posse de bola, né? Do que o favorito, porque eu estava jogando em casa a Elas Verona. Então, me agradou bastante esse jogo, assim como havia me agradado o jogo contra o Red Bull Leipzig. Deixa eu ver se está gravando aqui. Porque não é possível, né? Não, está gravando. Então, ok. Vocês estão vendo tudo. Bacana. Graças a Deus. Então, eu vou só elogiar a equipe aqui e vamos embora para frente aí, né? Bom, com isso, estamos aqui em quarto lugar com quatro jogos e nove pontos somados. Um gol de saldo, né? Deixa eu ver os resultados aqui. Nápoles ganhou, Parma ganhou, a Udinese empatou com o gol de Beto, né? Mila ganhou, o Diena não empatou. Então, é isso, pessoal. Nápoles em primeiro, Mila em segundo, Inter em terceiro. Estamos em quarto e a Juventus aparece aqui em sexto lugar. Porém, ela não fez o seu jogo atrasado. Tem tudo para somar mais três pontos e completar aí os dez pontos. Ficaria um ponto a mais que a gente. Ok, estamos brigando aí pelo título, hein, pessoal? Momentaneamente, né? É o melhor do que nada. Tá aí, Locatelli brilha na vitória do Empoli. Vamos aí elogiar. E nós temos aqui Salernitana e Bolonha na sequência. Vamos tentar somar mais três pontinhos cada jogo. Completar os nove pontos desse vídeo, né? E aí tá bem classificado. O bom é, o futebol tá evoluindo. Isso é um ponto positivo. Entre o jogo do Elas Verona e o Salernitana, temos aí somente três dias para descansar e treinar, né? O primeiro dia vai ser de recuperação. O segundo e o terceiro de treino. Um tempo muito curto para recuperar os jogadores, né? Então, por esse motivo, eu já vou aqui, ó, e descansar quem está bem cansado, né? O caso aqui desses caras que eu marquei. Vamos aqui dar um dia de descanso, né? Somente um pelo menos. E ok. E aí, pessoal, outra coisa que eu tenho que fazer. Os atletas que estão sem ritmo nenhum, como é o caso dos que estou marcando aqui, eu vou colocar para revezar no time B para poder pegar ritmo de jogo, né? Por 90 minutos. Tá aí. Então é isso. Receita comercial dos times da Série A Team, pessoal. Olha o Napoli onde aparece. Em 12º lugar. Isso aqui, se eu não estiver enganado, tem a ver com venda de camisas, venda de coisas do clube, em geral. No meu entender, é isso, tá, pessoal? A utilização da marca, digamos assim. A Juventus, ela faz 164 milhões de euros, pessoal. Enquanto que o Spezia faz somente 4,7 milhões. Isso eu falo do extremo ao menor aqui, né? Isso quer dizer que a Juventus faz 34 vezes mais do que o Spezia. Tá aqui na notícia. Porra! Tudo isso? Bom, consegui renovar o contrato do André Amaro. Graças a Deus. Agora ele não fica insatisfeito. Os outros caras que estavam insatisfeitos também não vão ficar insatisfeitos. Legal. Na equipe da semana tivemos aí Locatelli. Olha só quem tá aqui do lado dele. Fidalgo, que foi pra Atalanta. Saudades dele? Não, nenhuma. Chegamos aqui no confronto, o segundo confronto do vídeo, contra a Salernitana. E podemos aqui, se somarmos 3 pontos com goleado, uns 4x0, ou 4 gols de saldo, podemos assumir a segunda colocação, pessoal. É isso mesmo. Já teve aqui a rodada antecipada. A Juventus tomou um 4x0 do Milan. Então eu mudo o que eu tinha dito lá no início. Eu não acho que Juventus brigue pelo título mais. E sim o Milan. Então eu acho que Inter, Nápoles e Mila brigam pelo título. O Genoa surpreendendo, goleando o Sassuolo, que tá em declínio, tá em 19º lugar. Isso é bom que o Berhard perde valor de mercado e a gente compra ele pra ser nosso capitão do ano que vem. Ele é muito bom em liderança. O Lázio empatou com o Dinesi, etc. O Inter ganhou também. E assim está a tabela. Ah, engraçado aqui, a Roma ganhou do Nápoles. Engraçado pra caramba isso aqui. Porque o Roma só perdia, o Nápoles só ganhava. E agora a Roma venceu o Nápoles. Então vamos aí pro jogo nosso, pro nosso jogo. O Salernitana vs. Empoli. Mais um jogo fora de casa. Ainda faltam algumas horinhas. Tem aqui o teste físico. E já estamos aí, ó. Elas Verona ganhou do Bolonha, que é nosso próximo adversário, inclusive. E esse aqui era o adversário anterior. Então vambora. Isso quer dizer que a gente vai ganhar do Bolonha, acredito eu, né? Vamos lá. Não tem nenhuma mudança a fazer. Aliás, tem. Eu vou colocar o Banese, que foi muito mal, mas vou insistir nele de novo. Porque ele foi bem contra o Red Bull Leipzig. E o ataque vai ser esse aqui mesmo, né? Eu posso colocar o Philip também de atacante sombra e colocar o Hibra no ataque. Também é uma possibilidade, hein? Vamos testar isso aqui? O Hibra é um cara de peso. Ele merece estar no time, até porque ele é o capitão também, né? Então vambora. É esse aí o time. Vambora pro jogo. Tá, estamos já no estádio do Salernitana. É um time fraco, em teoria, mas eu tenho medo disso, né? Todo time que eu acho que é muito fraco, acaba tirando pontos da gente. Isso é muito preocupante, né? Mas vamos lá. Eu não vou fazer inversão de posição nesse jogo, porque é o Hibra e o Satriano, né? Então as funções são bem diferentes. E tá aí. Salernitana vem de jogos irregulares. Vitória, derrota, vitória, derrota, empate. E a gente vem, né? Nós viemos de três vitórias consecutivas. Isso é bom, né? Muito bom. O NKT ganhando sua oportunidade mais uma vez, né? Se ele se firmar aí, talvez a gente exerça o poder de compra sobre ele, né? Vamos ver. E eu quero jogar muito a Europa League, pessoal. Foi muito legal aquele jogo, infelizmente vocês não viram. Eu tenho uma impressão, até pelo Albanese, que meu time vai se dar bem na Europa League. Porque o time jogou muito diferente. Muito diferente. Não sei se é a atmosfera, não sei o que aconteceu, mas o time jogou diferente na Europa League, né? Em relação ao italiano. Bem diferente. Pra melhor, né? Lance pra gente, lance ofensivo. Felipe lançou o Satriano, pressionado. Jogou mais pro lado direito. Vai tentar cruzar, não teve espaço. Solé tentou ajudar de fora da área, não foi. Travou, né? Tá todo mundo tentando chutar de fora da área e não deu certo. Lance pra gente. Defensivo. Minha defesa sai tocando, vai tocando tranquilamente. Solé, Valéry. Ele não passa ali do meio campo. Passou, na verdade, agora. Tá lá subindo, fechando mais pelo meio Valéry. Singo. Locatelli. Achou Solé. Tá mais adiantado. Milenkovich amarelado. Solé de novo. Singo. Boa. Será que o Singo cruza? Ih, vai cruzar. Certeza? Ai, demorou muito. Se ele cruza a rasteira ali, era a caixa. Escanteio. O ucraniano cobrou escanteio. Quase gol. O goleirão espalmou, mas é outro escanteio. Essa aí não foi muito boa, né? Quase que entra essa bola, hein? Olha só. Que beleza, hein? De momento, nosso time atacou seis vezes, né? Deram, acho que, três chutes ao alvo, né? E essa lentana não deu um chute no nosso gol até agora, né? E essa chance aí que eles têm de ataque, geralmente, não oferecem perigo. Então, tudo me leva a crer que a gente vai ganhar esse jogo, hein? Tomara. Vamos ver. Olha o lance. Ibra tentou. Estava travado. Satriano tentou. Foi travado também. Escanteio. Escanteio. É uma jogada boa, hein? É perigoso. Vamos ver. O ucraniano. Base. E não deu em nada. Tá lá. Temos oito finalizados... Oito tentativas, né? De arremates. E duas no alvo, né? Olha a posse de bola. 77% de posse de bola tem o Empoli. É isso. Lance defensivo. Valério lançou a bola na frente. A bola é deles agora. Beleza. Minha KT. Pegou. Só não faz cagada. Boa. Inverteu pra mim, Likovic. Singo. Singo pelo meio. Ucraniano. Ibra. Praça Triano. Tá meio travado. Boa. Achou. O Filipe. Quase que ele faz um gol. Ia ser meio estranho, mas ia ser gol. Escanteio. Vamos ver. Escanteio é uma oportunidade boa, hein? Hoje o meu time tem bola parada. Vamos ver. Ibra na mão do Cep. Na mão do Cep. Vai repor, repor. E a bola é nossa. É, não é tão nossa assim, né? Bola deles ainda. E é na mão do Caprilli. É, tá um joguinho meio estranho aí, né? Mas eu acho que o gol vai sair. Bola pra gente. Pelo lado esquerdo. Solé vai conduzindo pelo meio. Locatelli. Esse aí é poderoso. Meu Pirlo. Vamos ver o Locatelli. Ó. Olha só o que o cara faz, hein? Olha o que o cara faz. Quê? Não foi gol? Ué. Como assim que isso não foi gol, gente? Jogada pro Salentana. Pelo lado esquerdo deles. Lado direito nosso. Inverteu pro lado direito deles. E a gente pegou a bola. A Lery pensou. Boa, Locatelli. Vamos lá. Satriano, mas não vai ter como finalizar daí, né? Só se for assim, torto pra caramba. Bom, assim termina o primeiro tempo com bastante volume de jogo e poucas finalizações no alvo, né? Foram 15 finalizações total e 4 somente no alvo. Isso é muito ruim. A poste de bola nossa tá absurda, né? Tá muito alta. Só que eu não tô gostando do desempenho do time, não. Aqui na frente, né? Tá faltando alguma coisa. Não tô vendo tanto perigo assim mais, não. Até achei que fosse acontecer algo, mas não tá assim também, não. O Felipe não deu certo aqui como atacante sombra. Eu vou subir ele no lugar do Ibra. Acho que tem mais a ver. E vou colocar o Albanese. A minha tentativa é essa. E vou deixar o time mais atacante. O time vai mais pra frente agora. Tentar ficar mais perto do gol dos caras. Pra ver se surte algum efeito. Se o Felipe não der certo, a gente coloca o Baldanza. Que é a próxima opção do ataque, né? E começa o jogo. Segundo tempo tá iniciado. Tomara que a gente consiga aí os 3 pontos, né? Porque é importante no que a gente quer, né? A briga pelo título. Lance de bola parada frontal. Vamos ver. Ah, meu amigo. Essa bola era muito bom com o ucraniano, viu? E eu achei que era gol. Outra falta. Mas essa é de mais longe, né? Mas vamos ver. Eu confio, hein? E não foi. Ó, o Ninha KT tá com a nota boa de novo, hein? Segundo jogo consecutivo. E ele tendo uma nota boa. Ou seja, parece que se adaptou. Em contrapartida, o Albanese segue sem jogar bem no italiano, hein? O Santriano irregular pra caramba. O Felipe também não tá tão bem nesse jogo. Lance de ataque. Valerian pelo meio. Single. Vamos ver. Cruza single. Cadê o pênalti? A gente não teve nenhum pênaltizinho até agora. Tô sentindo falta dos pênaltis, hein? Eu vou deixar o Valerian mais atacante. E atacar. O single também já tá. O Albanese entrou mal pra caramba. O Santriano tá mal. Eu acho que eu vou botar aqui o Baldanzi. O Baldanzi hoje, ele vai me surpreender, hein? Tá aí. Talvez o Barrol também. Mas o Barrol não me inspira a confiança que vai mudar esse jogo, não, viu? Mas posso colocar ele no lugar do Santriano também. Vamos esperar mais um pouquinho. E escanteio. É agora. Vai sair o gol. Se não sair, eu coloco o Barrol. Vai, Ucraniano. Boa, moleque! Ninha carteira. Monstros azar. Vou ter que comprar esse cara, né? Dois jogos consecutivos tendo nota boa. E agora ele faz o gol da vitória. Não tem jeito. É o cara. Tá aí. Bola parada é nosso jogo. Por isso que eu queria um cara que cobrasse bem. E por isso que eu aumentei a estatura do time. Agora vocês me entendem? Estavam me zoando nos comentários. Agora deu certo. Tem dado certo, na verdade, né? Já o quarto gol de bola parada que a gente faz. Ainda tem mais, hein? Pode acontecer mais um golzinho aqui agora. Ó, o Filipe. Vamos ver. Aí fugiu um pouquinho do gol, mas... Ainda tem chance, hein? Vamos ver, Locatelli. Ô, Soled de fora da área, será? Na mão do goleiro. Descantei pros caras, hein? No finalzinho, hein? Toma cuidado, hein? Eu sou bom pra tomar esse gol no final do jogo, hein? Hum, que defesaça do Caprilli, hein? Que defesaça, hein? Garantindo empate aí por enquanto... A vitória por enquanto, hein? E fora de casa, hein, gente? Fora de casa. Boa, Caprilli de novo. E Caprilli de novo. Boa. Vai terminar com 7.0 de nota, talvez, hein? Será que não aumenta a nota dele, não? Ficar 6.9 mesmo? Tá bom também, né? Vamos ver. Mais um ataque, hein? Soler. Satriano. Ah, a gente perdeu um gol feito. Perdemos um gol feito ali. Era um 2x0, mas tá bom. Um azerinho, três pontos. Tá ótimo. Foram 23 chutes, somente 9 no alvo. Mas tá bom. Um azerinho magro. São três pontos e acaba o jogo, pessoal. Duas vitórias consecutivas. Tá ótimo. O time vai ganhando liga. Ninha KT melhor em campo. 9.0 de nota. Tem um passo fixado, hein? Dá pra comprar o cara aí. O cara é bom, hein? Só pra recapitular aqui. O cara é muito bom, hein? Me deixou decepcionado no início, mas... Agora ele mostrou serviço. Tem mostrado serviço. Isso é muito bom. Então, tá aí, pessoal. Vamos elogiar o time. Foi um ótimo trabalho. E... Tá aí. Estamos em terceiro lugar agora com 12 pontos. Se aumentarmos o saldo, podemos aí ultrapassar a Inter de Milão. Ou podemos também ganhar um jogo. O Milan perde e a gente assume aí a liderança. A Inter perdendo também ou empatando, né? Tá aí, pessoal. Estamos melhorando, hein? O próximo adversário agora é o Bolonha, que tá aqui, hein? Tá em 18º lugar, pessoal. Vambora. É o time do Barro, inclusive, hein? É o ex-time do Barro, na verdade, né? Vamos elogiar aqui o Ninha KT, que foi muito bem. Tá aí. E vamos pro calendário. Tá aí. Daqui a... 4 dias teremos confronto contra o Bolonha. Então, vambora pra lá. Mais uma vez, um jogador nosso integrado na equipe da semana, pessoal. Aliás, na equipe do mês, né? Locatelli tá aí, nosso meio campista. Isso é muito bom. Chegamos no terceiro jogo, pessoal, contra o Bolonha. 19º colocado agora. Ele somente tem 3 pontos e menos 2 gols de saldo em 5 jogos. Enquanto nós temos 12 pontos somados em 5 jogos. Vamos tentar somar aí mais 3 pontinhos. E terá 15 pontos. E quem sabe assumir a vice-liderança aí, né? Quem sabe uma evolução muito boa pra esse vídeo aqui. Bora, bora. Inclusive, pessoal, eu vou colocar o Barro pra aplicar a lei do ex pra esse jogo. O Plavovic voltou aí, mas não está a 100%. Então, eu não vou colocar ele. E outra coisa, Ninha KT vem jogando bem. Então, não tem como eu tirar ele do time, né? Eu vou colocar aqui... O Barro, no lugar do Ibra. E eu vou voltar o Albanese mais uma vez, pessoal. Vou insistir nele. E eu acho que o Albanese sai na próxima janela, viu? Ah, um detalhe muito importante, pessoal. Eu vou mostrar aqui agora. Poderia mostrar no próximo vídeo, porque é vídeo de Europa League. Mas, tem um goleirão aqui que me interessa muito, pessoal. É esse carinha aqui, ó. Tem 20 anos, não está tão caro assim, pelo que ele entrega. Ele tem estatura boa, tem bons atributos. Até mais vistosos os atributos dele do que o do Capri. Mas, ele viria pra essa reserva. E também tem aqui o líder de assistência. Está bem carinho, mas... Eu toparia pagar um valor desse nesse cara aqui, parcelado. Tem só 21 anos. O Raider, né? Ele é bom pra caramba. Faz meio campo, né? Faz MC. E é a função que eu preciso bastante, né? Aqui eu estou com bastante problema nesse setor do campo, né? O Lukic não deu certo. O Albanese não deu certo. O Kraniano poderia ser o atacante sombra ou viria com outro cara pro meio central. Então, é basicamente isso. O time está escalado. Vambora, sem mais enrolações. Quero jogar logo e quero ganhar esse jogo logo. Somar três pontinhos, quem sabe. Bora, bora. Tá aí, já estamos no estádio do Bolonha. Os caras têm alguns atacantes importantes, né? Como Arnaldo Tovich, né? Aliás, um atacante importante, que é o Arnaldo Tovich. Mas o time, no geral, não é muito bom, não. Então, inclusive, Arnaldo Tovich me interessaria muito nesse ataque aqui, viu? Bastante. Vambora. Tá aí. Olha só a forma recente do Bolonha, pessoal. Derrota, empate, empate, empate e derrota. Não ganharam ainda, né? Tá aí. Enquanto a gente vem, né? Ou nós viemos de quatro vitórias consecutivas, né? Aí. Que campeonato bacana estamos fazendo nesse início, né? Tirando ali a derrota pro Parma, né? De dois a zero. No geral, o campeonato é bom, né? E aquela derrota foi até importante, porque a gente... Pelo menos eu penso que eu mudei bastante o conceito, né? Comecei a prestar mais atenção em alguns detalhes. Mudamos o time um pouquinho. E serviu pro time ficar em alerta também. Então, eu acho que foi importante aquela derrota, sim. Não foi ruim, não. É, ué. Ó, reposição do Caprilli. Lá pro Singo. Vai conduzindo. O Singo tá crescendo muito. Ele treina sempre com a melhor nota na semana. Tá jogando bem, ao meu entender. E tá evoluindo em atributos, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, ele vem evoluindo, tá, pessoal? Ó, tá lá o Singo apoiando bem. Boa. Satriano. E tá lá... Gol de Albanese, pessoal. Tá lá o Albanese fazendo um golzinho aos 4 minutos. Que trama, hein, pessoal? Que triangulação. Que troca de passe bonita. Vamos ver, ó. Começou lá com o Milinkovic. Tocou pra Locatelli. Achou o Singo. Ele já correu no corredor, né? Lá pela direita. Tocou pra Satriano. De primeira, ele tocou pra Albanese. E o Albanese no cantinho. Metendo aí o primeiro gol nesse confronto. Tomara que apliquemos uma goleada, hein? Dá pra aplicar uma goleada aqui, hein? Quem sabe? E não estava impedido, hein? Foi no limite ali. Bacana demais. Lance de ataque pro Bolonha. Pelo lado direito. Boa, Nekatê tirou. Vou ter problema pra escalar o time daqui a pouquinho. Boa, Caprilli. Porque o Plavovic voltou. E Nekatê tá jogando bem. Então, não sei o que fazer. Vou ter que manter o cara que tá jogando bem, né? Mais um lance pro Bolonha. Eles estão crescendo. Tem somente 10 minutinhos de jogo. E os caras estão atacando. Boa, Caprilli. Não foi tão boa assim. Beleza. Não foi gol. Lance defensivo pra gente. São 30 minutos no momento. Aí, Valeri. Tô comprando Nekatê. Soler. Nekatê. Valeri. Pelo meio. Locatelli lançou pra Satriano. Será? Hum, que pedrada boa. Que lançamento do Locatelli. Meu pivo, hein? Que lançamento do Locatelli. Que finalização do Satriano. O Satriano que foi o nosso artilheiro. Fazia gol pra caramba ano passado. Esse ano tá um pouquinho apagado. Mas tá aí fazendo seu golzinho. Quem sabe, né? A partir de hoje. A partir de agora. Ele comece aí a fazer vários gols, né? Tomara. Tá aí. 2 a 0. Placar importante. Me deixa menos preocupado em tomar um empate, né? Mais um lance, hein? São 37 minutos. Nekatê. Ucraniano. Nekatê de novo. Tá participando bem o Nekatê, hein? Ultimamente. Soler. Locatelli. Lançou de novo. Albanês. E gol do Satriano. Ah, moleque. É o quarto gol do Satriano na temporada. E são quatro gols no Italiano, hein? Eu acho que ele já aparece na artilharia. Quem sabe teremos aí Satriano, artilheiro do Italiano. E Filipe, artilheiro da Europa League. Que lançamento do Locatelli. Que coisa linda, hein? O Albanês não foi fominha. Aliás, ele foi sim. Ele tentou finalizar. Que safada, hein? Ele tentou finalizar. Mas tá bom. Sobrou pro Satriano. E tá aí na rede. Lance pro Bolonha. Não foi efetivo. Valéria conseguiu ali desarmar. Bola nossa. Será mais um gol aí no fim do primeiro tempo? Barrou. E esse Bolonha. Vamos ver. Pô, voltou. Soler. Eu achei que a bola tinha entrado. Que linda a finalização, hein? Bom, primeiro tempo. Encerrado. O Milenkovic tá descontente com algo aqui. Tá acomodado, na verdade, né? Ok. Posso tirar ele. Estamos com bastante volume. Bastante volume nem tanto, mas estamos com volume ok. E um aproveitamento muito bom, né? Finalizações no alvo estão boas, né? De nove finalizações, sete no alvo. Tá bom demais, né? Bom, eu não vou modificar o time agora, não. Mas eu posso tirar o ucraniano, né? E colocar o look kick. Daqui a pouquinho. Vou manter o ucraniano mais um pouquinho. Porque ele é a opção de bola parada. E bora pra... Olha, ele não tá mais acomodado, hein? Já ficou satisfeito depois da palestra, hein? Bom, são 61 minutos. O time tá jogando bem. Não tem por que alcançar esse time à toa. O Singo machucou. A gente lembra, né? Que o Singo, ano passado, ele parou de jogar bem depois de uma lesão. Então eu não vou forçar essa lesão nele. Vou colocar aí o Felipe Cruz pela primeira vez na temporada. Lelo também. Papetti não tem jogado muito. Vou colocar ele aqui também na defesa. Tomara que isso não impacte negativamente. O Odin não tem jogado muito. Então eu vou colocar ele aqui também. E vou colocar também o Baldanzi no lugar do Satriano. Ok. Este aí é o time. Ainda tem mais uma substituição a fazer? Vou colocar o Inocente no lugar do Locatelli, pessoal. Eu não posso, né? Então o Inocente fica pra próxima aí. E vamos assim mesmo. Primeiro lance e depois das substituições, hein? Reposição de bola do goleiro do Bolonha. Reposar a bola. Tiramos ali atrás. Papetti tirou. Albanese. Pra Odin, será? Vai acabando o segundo tempo. 87 minutos. Não tá tendo muito lance. O Baldanzi não tá com a nota boa. Pela 50ª vez, né? Ele não tem entrado bem no jogo. Não sei porquê. O Odin perdeu aquele gol. Ficou com a nota ruim. E no geral é isso, pessoal. Acabou o jogo. Mas saímos vencedores por 3 a 0. Com exceção do jogo do Napoli, nós estamos fazendo um campeonato perfeito, pessoal. Assim como fizemos um primeiro jogo na Europa League perfeito também. Satriano, melhor em campo, deve integrar a equipe da semana, com certeza. E é isso. Já falei com a equipe aqui que eu gostei bastante. E vamos ver a classificação. Estamos em segundo lugar com o Ampli, pessoal. Se não fosse aquela derrotinha pro Parma, hein? De 2 a 0. Estaríamos na liderança com folga, hein? Mas tudo bem. Não tá ruim, não. Tá aí 15 pontos somados em 6 jogos. 5 gols de saldo. Estamos aí surpreendentes, né? A imprensa estipula que a gente fique em sétimo lugar. Estamos em segundo momento. Então, estamos surpreendendo. Eu vou despedir por aqui, pessoal. Aguardem os próximos vídeos. Aquele grande abraço. E fui! Aquele grande abraço.